Salve torcida Tricolor! Veja as últimas notícias do São Paulo. O Tricolor tem interesse no zagueiro Felipe do Atlético de Madrid, o jogador tem 33 anos. Felipe tem contrato até junho de 2023 e sondagens da Europa. Negócio é visto como muito difícil. São Paulo e Internacional devem bater o martelo no negócio envolvendo o atacante David nas próximas horas. Pedido direto do Rogério Seny. Empréstimo, de uma temporada com opção de compra. O São Paulo negocia a contratação do volante Mendes, jogador que foi titular da seleção do Equador na Copa do Mundo. A negociação não envolve investimento na transação, pois o atleta não vai renovar com o Los Angeles, no qual tem contrato até o dia 31 e fica livre em janeiro. As conversas estão sendo feitas diretamente com os representantes do atleta para chegar a um acordo na base salarial e no pagamento de luvas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti